Essa aqui tem o peito um pouco mais branco, nossa angolinha com o peito um pouco mais branco, as perninhas mais brancas, mais claras, tem as outras ali, olha lá, essa dali é mais escurinha, eu acho que ele fala, esqueci agora o nome que eles usam, olha as outras, olha, as angolinhas é muito bonita, na verdade, o galinha assim não tem comida não, minha filha, vai comer a comida, tá beliscando meu pé, tem comida aí para vocês, tem aí, tem nas outras fazias, vai beliscar outro aí, peraí, deixa eu ver aqui, ali, tem uma angola que tem até o peito um pouco mais branco, as outras já são mais assim, olha lá, peito mais branco, tem uma que subiu para lá que tem um pouco de branco nas asas, mas não é muita coisa também não, e tem umas ali que elas são mais escuras, a Fernanda já falou comigo, eu acho que é, eu esqueci o nome agora do que ela falou,